Não atirou por... Olha o Niko, olha o Niko. Ah, entrega, Nilby! Nossa, era kill do round, Apocão. Meu amigo, Nicola do céu. E o Nicola, ele tem esse rolê de jogar muito uma série, mas entregar um round que fica marcado, velho. Nicola do céu, velho. Nossa, contra nós, um leão. Contra a Liquid... Olha lá, ainda reclamou dos outros. Ainda reclamou dos outros, Apocão. Eu também faço isso, viu? Eu também faço isso, essa pinada com o cara de lado e depois já sai tiltando, tá ligado? Depois já ataca a culpa em alguém. Fala, galera. R4 One aqui pra falar de uma nova parceria do canal. Pra quem quer levar o CS-Zim pra vida real, a Outland oferece airguns réplicas de armas reais. Mesmas dimensões, marcações, peso, tudo. A Outland tem airguns da Glock e USP 100% realistas. E você consegue 5% de desconto, mais frete grátis com o cupom R4 One. Envie imediato pra todo o Brasil. Primeiro link da descrição. Ó, o balé. Salve, Gal. TMJ. É. Por dentro, vai acompanhando aí as notícias do Kuhal Cup e vamos pra cima, mano. A Bruas tirou na sobra ou foi imprecisão minha? Tem gal, tem gal. Passou aí? Foi pra lá, foi pra lá. Eu posso flechar uma perfeita pra tu. Flechão perfeita aí pra tu. Ah, véi. Dá não, pô. Passou já, mas aí tem que ficar. Não dá pra jogar não contigo não, cara. Você é a lastra, bicho. Dois, dois, dois. Boa, boba, chute, chute, chute. Carroça e bomb. Carroça. Boa, morreu carroça. Tem um bomb. É o Bob. Areia. Doi, bomba. Bob e areia. Bob e areia, Bob e areia. Eu não queria flash, você me cegou. Chegou aqui, ó. Eu tenho a perfeitinha, ó. Pra você brilhar, ó. Tá vendo? Aqui, ó, pum. E você... Ó, ó. Vai lá, velho, lá. Vai lá. Tá, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Então, ó. Toma! Tá lá, tá cegão. Jogar comigo é isso aí, Gal. É isso aí que você tá vendo. Tá, agora, ó. Fica ali, fica ali, fica aí. Fica aí, se prepara. Pede pra mim. Pede pra mim. Pede pra mim. É flash. Calma. Flecha. Flechei. Tá, pera, pera, pera. Eu vou fazer a new way pra tu. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Ó, já fiz. Deixa uma smoke pra mim. Beleza, beleza. Dei a flash. Tá. De lado. Pede a flash. Vai estourar na frente aí, na frente do campanário. Calma, calma. Tá. Quando você pedir a flash... Vai! Vai! Pera, pera, pera. Não tá... Ué, aí, flechei. Ah! Tá no meio. É outro, é o Tron. Passou, eu acho. Não passou? Passou. Tá. É os dois? É os dois. Tá. Um tapete e... Vem a tempo, vem a tempo. Meu amigo, não tem condição de um negócio desse, não. Mais um AWP. Vai chegar agora? Eu pulo. Vai, vem comigo, vem comigo. Beleza, time. Ô, BT. Ó, vamos lá. Eu tô com a flash segurando. Aí você não pede. Aí eu peço, é três segundos. Ela vem de quê? Ela vem de... É sedex? Não. A flash? Porra, teve o que comprar? Voltar na base de comprar? Porra, meu amigo. Não dá, não. É pra jogar contigo, não. E eu sei que não é trollagem. É tu que é burro mesmo, cara. O cara de óbvio vai tatar a cravar em mim. Vou com o outro, meu verso. Pau, meu amigo. O cara que tava molando o B, eu acho, há muito tempo. Abração, tamo junto. Tamo junto, abração. Carmo, em algum lugar? Vem, pega aí. Abração, tamo junto, pessoal. Pessoal, abração, tamo junto aí, pessoal. É nóis, viu? Abração aí. A Fúria não faz vlog. É por isso que não é todo mundo que simpatiza com a Fúria. O Fallen, em duas semanas de Fúria, fez mais coisa que a Fúria de CSGO fez desde que a Fúria de CSGO existe. Pô, me desculpa. Gal, a Fúria faz vários vlogs sem meme, velho. Os fúrios da Fúria são tipo um seriado na Netflix. Mas e o carisma, Pocão? E o carisma? Aqui tem três varandas. Olha como ele vem. Aqui tá jogando... Saca? Tipo, velho, é o carisma, mano. Não é? Não tem? Pô, sério mesmo, velho. O Fallen comenta em todas as publicações da Fúria. Vai jogar o time de Rocket League da Fúria e o Fallen fala, ô garotada, cuidado, não vai beber e dirigir, hein, garotada. Tá ligado? Porra. O cara tá com o H&M, acertou dois tiros, velho. Dois A. L pra caralho. No flashbang. Ó nosso Lurker, dá uma olhada nessa. Vamos olhar nosso Lurker aqui, ó. Ó nosso Lurker, ó. Nosso time tá lá dentro da B já, ó nosso Lurker, ó. Ó, dá uma olhada. Ó, ó. Ó nosso Lurker, ó. Ó, 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 ó. Ó nosso Lurker, dá uma olhada. Alguém fez barulho duto? Eu, 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 eu. Tô com o fogo. Tem um terra. Peguei terra. BT? Queimou cat. Cat. Renovei terra. Um terra. Terra. Cat não passa. Um abraço, primo. Tamo junto, viu? Um abração aí. Um abração pra você também. Eu sou bom nesse jogo, né, gente? Peguei. Puxi? Ué, e aí, Hunter? O seu tempo. Ué, nossa, o Nico deve ter ficado maluco com o pão dele agora, pocão. Tira pra casinha e ruxar, velho. Tira na casinha e ruxar. Cima da casa, cima da casa, cima da casa, cima da casa. Cima da casa. Vou, vou, vou. Cat passou já. Costa. Cat, passa, cat. O que é que tá acima? Se esconde, se esconde. Cima da casa já, cima da casa. Cima da casa já, cima da casa. Cima da casa já, cima da casa. Cima da casa já, tá? Ele clicou na gaiinha? Não, 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 não. Lindo, liminha! Ah, acredita aqui, poe. Eu vou desmocar a liga pra gente passar L, tá, galera? Desmocar a liga perfeita, mano. Mais um L. Caralho, mano. Porra, rapazão, faz o seguinte. Veste uma camisa de time, representa o maior rock profissional, pai, se tu é bom assim... Mano, os caras são muito bons de Deagle, mano. Todo horroroso é bom de Deagle. Sendo esse cara horroroso, mas todo ruim a massa de Deagle, velho. Não aguento mais isso, mano. Essa realidade. Tem quatro anos, meu Deus. Meu Deus. Meu 5K, meu 5K. Tá meio. Deixa eu matar a Roxa. Deixa eu matar a Roxa. E aí? Tem falta a Roxa.